Regais, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Labs. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série sobre polígonos, certo? Então, a gente vai dar continuidade ao segundo vídeo dessa série falando sobre polígonos em que a gente agora vai construir o algoritmo para a construção de polígonos regulares. Então, basicamente eu vou falar um pouco sobre esse algoritmo. No último vídeo a gente viu mais sobre polígonos e menos sobre algoritmo. Então, nesse de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o algoritmo. Então, o que é o algoritmo e como é que a gente vai desenvolver? Então, a gente já viu que um polígono regular é um polígono em que as laterais que formam esse polígono têm a mesma medida e os ângulos internos desse polígono também têm a mesma medida. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente queira construir um triângulo. A gente sabe que o triângulo é a figura mais básica que a gente pode ter. Então, nesse caso, os polígonos formados são composições de triângulos. Então, o triângulo é a figura que compõe todos os outros polígonos. Então, vamos aqui rapidamente desenhar aqui, mais ou menos, né? Vamos fazer mais ou menos, imaginar que isso aqui esteja representando a mesma medida. Então, vamos dizer que esse cara aqui é um polígono regular. Então, essa medida é igual a essa que, por sua vez, é igual a essa. O que a gente sabe? Que os ângulos internos também serão iguais. Em um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. A gente viu isso no primeiro vídeo. E aí, 180 dividido por 3, eu tenho 1, 2, 3 ângulos. Então, eu tenho esse ângulo, esse ângulo e esse ângulo, em que a soma interna dele vai dar 180. 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, aqui é 60 graus. Aqui é 60 graus. E aqui é 60 graus. Bem, então, a gente já sabe que, nesse triângulo, a soma interna dele aqui é 180 e cada ângulo aqui interno é 60 graus. Beleza. Então, a gente precisa definir como é que a gente vai montar no nosso algoritmo a imagem, como é que o polígono vai ficar. Eu quero que os polígonos, eles fiquem com a base assim, certo? A base poderia estar para cá, a base poderia estar aqui em cima, poderia estar em qual posição que você escolhesse. Mas eu quero, especificamente, que a base fique aqui. O que a gente sabe do JavaScript? A gente sabe o seguinte, vamos tentar desenhar aqui mais ou menos, não garanto muita coisa, mas vamos fazer mais ou menos. Vamos imaginar que aqui seja circunferência, certo? O que a gente sabe do JavaScript? Que o ângulo zero começa aqui. E ele vai no sentido horário. Então, veja bem. Eu quero que ele fique em uma posição aqui. Vou marcar a fazeta de uma outra cor. Então, eu quero que o primeiro ponto desse triângulo fique aqui. E eu quero que o outro ponto fique aqui. Para isso, na hora que eu fizer isso aqui, ele vai ter isso aqui. E aí, no final, eu quero que tenha um outro ponto aqui em cima. Então, eu preciso saber que ângulo é esse aqui. Que ângulo eu vou ter que percorrer aqui para formar aqui. Para isso, eu quero construir um algoritmo em que eu precise, em que eu utilize o ângulo externo e o ângulo interno. Eu quero utilizar isso porque isso é padrão nos polígonos. Os ângulos internos e externos, a gente tem como obter nos polígonos regulares um padrão. No caso do ângulo externo, a gente já viu que, independente de ele ser regular ou não, a soma dos ângulos externos vai dar 360 graus. Então, a gente sabe, por exemplo, vamos tracejar aqui. A gente sabe, então, que esse cara aqui vai ser 120 graus. Por que 120? Porque 60, que é o verde, mais 120, que é esse cara. Tudo isso aqui tem que formar 180 graus. Certo? Isso é o mesmo que a gente vinha do centro. Se a gente pegar aqui do centro e tracejar... Aqui, veja bem o que vai acontecer. Vou ligar os vértices aqui. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está vendo que esse cara aqui... Esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, ele tem que ser 360 graus. É justamente a representação dos ângulos externos. 120 mais 120, mais 120, 360 graus. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? A gente precisa, então, estruturar uma fórmula que permite, que é o algoritmo, que permita que a gente estruture desse jeito aqui. Por quê? Porque eu quero que o quadrado... Vamos fazer um quadrado aqui, ó. Vou habilitar a grade aqui só para facilitar a nossa vida. Eu quero que o quadrado seja isso aqui, ó. Vamos tentar fazer um quadrado aqui, mais ou menos. Então, o que a gente quer? A gente quer que ele fique também com a base aqui para baixo, ó. Como eu falei, ó. E, novamente, o quadrado vai dar o quê, ó? O ângulo... A gente vai ter o ângulo interno aqui, que vai ser de... Nesse caso, vai ser de 45 graus quando a gente divide aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Opa. Deixa eu... Usar aqui, ó. Um segmento de reto para facilitar a nossa vida. Ó. A gente vai ter isso aqui. E a gente vai ter aqui. A gente vai ter aqui. Então, esses caras aqui, ó. Para a gente, são o quê? São os ângulos externos, ó. Para a gente aqui. A gente acabou de ver que tem uma relação, ó. Esse arco aqui com o ângulo externo. Então, a gente pode adotar isso aqui como sendo o nosso ângulo externo por enquanto. Porque a gente sabe o quê? Que o ângulo externo aqui, se a gente tivesse que fazer o nosso tracejado, ó. Usar uma outra cor aqui, ó. Prolongando esse cara aqui, ó. Ele seria exatamente, ó. Esse ângulo aqui. Então, esse ângulo mais esse ângulo tem que dar o quê? É 180 graus. E aqui, 90 mais 90 vai dar o quê? É 180. Então, a gente sabe que os ângulos externos aqui, ó. Ele vai ser 1, 2, 3, 4 ângulos externos. Então, a gente sabe que 360 dividido por 4 vai dar o quê? 90. Então, a gente sabe que aqui vai dar 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 e aqui é 90, ó. Por isso que eu fiz aquela associação lá com os ângulos externos, porque os ângulos externos sempre vai dar 360. E aqui também vai dar sempre 360. Então, o que acontece nesse caso? A gente, então, observa que a gente pode, então, construir o algoritmo utilizando o ângulo externo mais o ângulo interno. Então, a gente sabe, nesse caso, que o ângulo interno é esse cara aqui. E quando eu pego do centro para cá, ele é dividido no meio. Então, aqui é 45 graus, ó. Esse pedaço aqui é 45. Assim como esse pedacinho aqui, ó, é 30. Então, o que a gente pode observar, ó? A gente pode observar que, assumindo, então, que eu quero deixar o sistema sincronizado aqui, ó. Eu quero deixar ele bem sincronizado às bases. Eu quero que a base seja assim. E isso para todos os polígonos, independente da quantidade de lados, se é de 3, de 4, 5 ou 6 lados. Eu quero que a linha da base seja assim, horizontal. Então, a gente pode estabelecer um algoritmo para isso. Perceba, ó. Aqui eu estou pegando o quê? 30 graus, ó. Esse pedaço aqui, ó, está representando para a gente, é 30 graus. Esse outro pedaço aqui, ó, está representando para a gente 45 graus. No caso de um pentágono, vamos tentar desenhar aqui, ó. Vou fazer três imagens apenas, só para poder você visualizar como é a construção desse algoritmo. Então, vamos fazer aqui mais ou menos e vamos puxar para cá. Vamos fazer para cá, para cá. Vamos imaginar que isso aqui esteja regular. Então, o que é que acontece, ó? A gente vai ter o nosso pentágono. Ele vai formar aqui três triângulos. E a gente vai observar que 3 vezes 180 vai dar para a gente 540. Quando eu divido por 5, que é a quantidade de ângulos, cada ângulo aqui vai dar 108 graus. Certo? Então, novamente, aqui tem três triângulos aqui dentro, ó. Ligo aqui, ligo aqui, ó. Um triângulo aqui, dois triângulos aqui, três triângulos aqui. A gente viu isso tudo no vídeo passado. Ok? Se você tiver alguma dúvida ou se você estiver iniciando desse segundo vídeo, recomendo que você assista o primeiro vídeo, que tem toda essa explicação lá. E aí, o que acontece? A gente sabe, então, que se a gente pegar aqui, ó, como ele é regular, pegar aqui para o centro. Vamos fazer de uma outra. Vamos fazer aqui, ó. Se a gente pegar daqui, ó, e vem para cá, a gente vai pegar aqui o ponto médio, porque esse polígono é regular. Todas as medidas das laterais que formam esse polígono têm o mesmo tamanho, têm o mesmo valor. E os ângulos internos também. Bem, então, aqui, ó, vai ser cento e oito, aqui cento e oito, aqui cento e oito e aqui também cento e oito graus. Quando eu somo tudo isso, dá quinhentos e quarenta graus, certo? E aí, o que é que vai acontecer? A gente vai dividir isso aqui ao meio, então, cento e oito dividido para dois vai dar o quê? Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro vezes dois vai dar cento e oito. Beleza, aqui vai dar o quê? Cinquenta e quatro. E aí, se a gente fizer isso daqui, a gente viu, agora há pouco, ó, a gente pode usar esse padrão aqui, ó, para esses caras representarem aqui o nosso ângulo externo. Por quê? Porque essa volta completa aqui, ó, é trezentos e sessenta graus. Sendo isso aqui tudo, ó, esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, representa trezentos e sessenta graus, que é justamente o somatório dos ângulos externos. Então, eu posso adotar isso daqui como sendo o que? A medida dos ângulos externos, só para poder fazer essa explicação. Então, para poder fazer essa explicação, o que acontece? Essa medida aqui vai ser o quê? Se eu tenho trezentos e sessenta graus e eu tenho cinco ângulos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, e eu pego trezentos e sessenta e divido por cinco. Se eu pegar trezentos e sessenta e dividir por cinco, isso vai dar o quê? Setenta e dois graus para cada pedacinho desse, ó. Então, a gente pode dizer que o ângulo externo aqui, ó, é setenta e dois graus. Se você pegar setenta e dois e fizer vezes cinco, você vai obter exatamente trezentos e sessenta, que é o somatório de setenta e dois, mais setenta e dois, mais setenta e dois, mais setenta e dois, cinco vezes. E aí, então, a gente já sabe, então, nesse caso, o seguinte, que a gente quer manter a base assim. Então, o que a gente vai observar? A gente sabe que em JavaScript o ângulo zero começa aqui, ó, aqui é zero graus. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar metade do ângulo externo, veja bem, metade do ângulo externo, não, metade do ângulo interno, que é esse cara aqui, que é trinta graus. Então, a gente vai andar aqui, ó, trinta graus para cá. Quando for o quadrado, a gente vai pegar metade do ângulo interno, já que ele começa aqui, ó, ele vai andar, o quê? Quarenta e cinco graus para cá. Quando for o pentágono, a gente vai pegar o quê? Metade do ângulo interno, que é cinquenta e quatro graus. Então, ele vai andar, o quê? Cinquenta e quatro graus para cá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente quer que o ângulo que a gente pega nesse quadrante aqui, que, no caso de JavaScript, representa o primeiro quadrante, seja equivalente ao do segundo quadrante. O que a gente sabe quando a gente vê o ciclo trigonométrico na escola, lá no ensino médio? O que a gente vê? O que a gente sabe? A gente vê o seguinte, ó, lá a gente vê o ciclo trigonométrico sendo assim, vamos fazer aqui mais ou menos, ó, ele dividido assim, em que aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, e aqui é o quarto quadrante. Ele vai no sentido que é anti-horário. No caso de JavaScript, ele vai no sentido que é horário. Então, o que a gente sabe? A gente sabe, nesse caso, que no caso de JavaScript, ele vai, os ângulos positivos, vai nesse sentido aqui, ó, no sentido horário. Então, já que ele vai nesse sentido, ele acaba, a gente acaba utilizando o sentido anti-horário, que é o que a gente vê lá na escola, aquelas regras, como sentido horário em JavaScript. Por quê? Porque ele utiliza isso daqui, certo? Então, o que acontece? A gente sabe que, então, no caso, ó, a gente vai ter um valor aqui, ó, pegando aqui 30 graus, vamos imaginar que 30 graus esteja aqui. Vou fazer de outra cor aqui, para facilitar a nossa visão. Então, 30 graus aqui, ó, a gente vai ter um correspondente dele no segundo quadrante. Esse cara aqui, ó, vai representar para a gente, ó, esse cara aqui, ó, como o JavaScript, ele utiliza o sentido horário como sentido padrão, certo? Ele utiliza a visão do JavaScript para a gente que vê o ciclo tropeométrico lá no sino médio, a gente vê o sentido anti-horário. Então, para ele, o sentido anti-horário para o JavaScript é o sentido horário como padrão. Então, o que vai acontecer? Quando ele vem aqui, ó, no sentido aqui do JavaScript, que é um sentido horário, esse cara aqui que vem no sentido anti-horário é menos 30 graus. Então, tudo isso daqui é 180 graus. Então, 180 menos 30 vai dar, o que para a gente aqui? Vai dar 150 graus. Então, a gente precisa obter aqui desse lado 150 graus. O que que, por e por que eu falei da metade do ângulo interno? Porque a gente vai utilizar essa metade do ângulo interno com o ângulo externo para a gente obter justamente a medida aqui nos próximos quadrantes. Então, olha só a ideia que a gente está utilizando. E essa ideia vai servir para todos, ó. Então, quando for 45 graus, vamos imaginar que 45 graus esteja aqui, ó. Esteja aqui, ó. Então, quando for 45 graus, ele vai ter um correspondente dele desse outro lado. Quando for nesse caso aqui, vamos lá. Deixa eu só mudar de cor aqui. Então, olha só o que vai acontecer. A gente vai observar, então, que a gente vai ter toda essa medida aqui, ó. Vou fazer em verde, ó. Viram para cá. Isso foi o quê? Menos 45 graus. Então, 180 menos 45 graus vai dar o quê aqui para a gente? Vai dar o valor de 135. 135. Por quê? 45 mais 135 vai dar 180. Então, isso aqui é 135. Então, 45 graus aqui, ó. A gente vai ter o correspondente dele aqui, ó. Como 135 graus. 30 graus, a gente vai ter o correspondente dele aqui, ó. De 150 graus. E a gente dá para fazer isso utilizando o quê? Utilizando a medida do ângulo interno e as medidas dos ângulos externos. Assim, a gente padroniza o algoritmo e a gente escreve apenas uma vez. Então, para a gente vai ser o seguinte. Para a gente vai ser o algoritmo, então. Se a gente pegar aqui no primeiro caso, ó. No caso do triângulo, que é 30 graus a metade do ângulo interno. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar o seguinte. A gente vai... A quantidade de voltas que a gente vai dar no nosso algoritmo para a construção dele, do polígono, vai ser a quantidade de lados. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. A expressão vai ser, então, I vezes o ângulo... O que vai ver, então, é o ângulo... Nesse caso, externo. Então, vamos escrever assim, ó. AE representando ângulo externo. Então, vai ser I vezes o ângulo externo mais metade do ângulo interno. Então, vamos colocar aqui, ó. 0,5 vezes metade do ângulo interno. Então, vamos colocar AE. Então, a gente tem o AE, ângulo externo, e o AI representando ângulo interno. Então, vai ser o quê? Vai ser I vezes ângulo externo mais metade do ângulo interno. Então, o que vai acontecer, ó. Vamos imaginar no caso do triângulo. Na primeira volta, o I vale zero. Então, zero vezes ângulo externo, que é 120 graus. Então, zero vezes 120 graus. Isso vai dar zero. Mais 0,5 vezes o ângulo interno, que é 60. Então, 0,5 vezes 60, isso vai dar 30. Então, zero mais 30 vai ser 30. Então, o primeiro ponto vai ser o quê? Vai ser 30 graus. Vai ser aqui, ó. Vamos imaginar que 30 graus seja aqui. Aqui é... Vamos imaginar que 30 graus seja aqui. Esse cara em azul aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Aqui, 30 graus. Então, o primeiro ponto vai ser aqui. Então, a gente vai usar o seno e o cosseno de 30 graus para escrever esse ponto aqui. Beleza? Depois, a gente vai para a próxima volta. Então, o I agora vale 1. Então, 1 vezes 20... Vezes 20, não. Vezes 120, mais 0,5... Vezes... Eu coloquei... Vamos colocar aqui asterisco para facilitar o nosso entendimento. Vezes 60. Então, o que a gente sabe? 120 vezes 1, 120. 0,5 vezes 60 vai dar 30. Isso aqui vai ser padrão para todos. No caso, todos aqui do triângulo, né? Então, o que acontece? Vai dar, então... Nesse caso aqui... 30 mais 120, 150, ó. Que é justamente o que a gente precisa desse outro lado, ó. Para que ele fique reto. A gente sabe lá que o cosseno e o seno nesse quadrante, ele vai ter um representante nesse outro quadrante aqui. E a gente está pegando o quê? A gente está pegando, utilizando dessa técnica de ficar movendo o ponto daqui até o seu correspondente no próximo quadrante. E agora vai acontecer a última volta, no caso do triângulo. Vai ser 2. Então, 2 vezes 120 mais 0,5 vezes 60. Isso vai dar o quanto para a gente, ó? 2 vezes 120 vai dar 240. 240 mais 30 vai dar 270. Então, o próximo ponto, ó, vai ser aqui em cima, ó. 270. Então, quando ele formar o triângulo, ele vai formar um triângulo assim, ó. Ele vai formar um ponto para cá e depois vai fechar o caminho para cá. E assim vai ficar o nosso triângulo com a base assim. Embora eu tenha feito com o triângulo, esse algoritmo vai servir para todos os políticos que a gente viu, ó. Aqui, ó. Quando fosse, se fosse aqui, ó, o quadrado, a mesma coisa. É desenhar um quadrado assim, ó. Na primeira volta, ó, a gente iria utilizar o quê? 0 vezes o ângulo externo. O ângulo externo, a gente viu que é 90 graus. Depois, mais metade do ângulo interno. Então, o ângulo interno, a gente viu que é 90 graus também. Então, vai ser o quê? 45 graus. Então, na primeira volta, ele vai marcar 45 graus. Vai vir aqui, ó. A gente marcou essa bolinha vermelha aqui. Depois, na segunda volta, vai ser 1 vezes 90, mais 45. Então, 1 vezes 90 vai dar 90. 90 mais 45 vai dar o quê? 135. Então, dá 135 graus aqui, certo? Que é justamente esse próximo aqui. Então, a gente percebe que esse algoritmo, ele vai funcionar para a gente formar os nossos polígonos com a base assim, ó, na horizontal. Que é isso que a gente quer. Então, a gente primeiro definiu como a gente queria que os polígonos sejam desenhados. Ah, mas e se eu não quiser assim, eu posso fazer de uma outra forma? Pode. É só você ir brincar aqui no ciclo trigonométrico, compensando aqui quantos graus você quer mover aqui, ó. Quantos graus você quer mover aqui, ó. Aí você move lá a quantidade de graus. Você decide como é que vai ser a sua estratégia para desenhar. Ah, eu não quero o triângulo assim, ó. Eu quero que o triângulo seja desenhado assim, ó. Pera aí, tem que ser... Eu quero que ele seja desenhado assim, ó. Posso fazer isso? Pode. É só você verificar como é que você quer desenhar esses pontos aqui, ó. Quais são os cossenos e os senos que você vai utilizar para utilizar. Então, aqui, por exemplo, eu poderia dizer que o primeiro ponto aqui seria o quê? 0 graus e depois eu poderia avançar o quê? O próprio ângulo interno, 60 graus, certo? Depois eu avançaria mais 60 graus e iria para 120 graus. E assim você iria observar, certo? Que ele iria criar uma estrutura assim. E dessa forma você vai fazer. A forma que você quiser que o polígono comece, você vai ter que brincar com os ângulos aí para definir. E eu, no caso, defini que eu quero que o algoritmo desenhe polígonos assim, com umas bases assim, para baixo, assim, na horizontal. Beleza. Uma vez que a gente definiu isso, e a gente já definiu também o algoritmo, a gente vai para a construção. Então, vamos começar lá no nosso editor, a construção. Eu já tenho aqui o meu editor aberto, com o projeto sendo salvo nessa pasta Polygon. E aí a gente vai aqui começar a criar estrutura. Então, vamos criar aqui duas novas pastas, vou criar uma chamada JS para outros arquivos e vou criar uma outra CSS para os arquivos de CSS. Bem, depois a gente vai, dentro desse CSS, vamos criar aqui um arquivo chamado main.css. vamos já construir aqui algumas coisas. Então, vamos dizer algumas coisas aqui. E a gente vai definir algumas coisas aqui. e também definir algumas configurações para a nossa página. Vamos definir aqui. Agora, vamos colocar o background color de preto. Vamos fazer para o nosso canvas. E aí, nesse canvas, a gente vai colocar ele no centro. E aí, vamos fazer para o nosso canvas. Vamos criar uma bordazinha nesse canvas aqui. Beleza. Então, a gente já fez aqui a nossa estrutura do nosso canvas. Vamos criar aqui, dentro do JS, o nosso arquivo JS. e aqui fora, vamos criar o nosso index.html. Bem, então, agora a gente já tem aqui o nosso index.html. Vamos, então, fazer o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Eu tenho uma auto-completação aqui. Ele vai criar para a gente aqui. Vamos criar aqui. Vamos mover o JavaScript para dentro do body. E vamos dizer que aqui vai ser CSS. E aqui a gente vai colocar aqui dentro do JS. E aqui vamos escrever o nosso canvas. Vamos colocar a largura de 600 por uma altura de 400. Beleza. Então, a gente já escreveu o nosso index.html. Vamos fazer um console aqui. A gente vê que isso já está tudo funcionando lindamente. Então, vamos pegar isso aqui, copiar o caminho. E vamos colar lá aqui no nosso computador. Para a gente já abrir. Aí, funcionando lindamente. Deixa eu só puxar um pouco para cá. Então, beleza. Está funcionando. Vamos, então, agora para o próximo. Que é agora o nosso main.js. Então, vamos trabalhar esse cara aqui. Vamos criar aqui uma constante. Vamos fazer, vamos obter o nosso canvas. Essa é a parte mais chatinha do processo, né? Que é quando a gente cria a estrutura. Precisa criar aqui. A gente já adquiriu o nosso contexto. Vamos criar o nosso método loop aqui. Vou facilitar a nossa vida. Em vez de escrever em render context, eu vou escrever apenas x. Se bem que a gente pode, em vez de fazer assim, criar um método para poder desenhar as linhas, né? Então, vamos fazer isso. Vamos desenhar. Tem um método para fazer as linhas. Mas vamos passar por enquanto aqui. Escrever aqui. Sobre o render context. Vamos fazer width e height. Vamos aqui definir. Opa. Vai definir isso daqui. Nesse caso, não às vezes eu prefiro utilizar a interface padrão, mas nesse caso, para a gente agilizar o processo. E vai usar a interface específica, porque para a completação de métodos ser apenas específico do canvas 2D. E aqui eu vou colocar como number. Vamos fazer o nosso request animation frame. A gente vai utilizar uma ideia aqui. Que é a seguinte. Vamos falar sobre isso. A gente precisa passar o nosso render context. A largura. Vamos fazer canvas.width. E canvas.height. Beleza? Aí a gente copia aqui. Rola lá. Dentro do nosso loop. E aqui a gente tira canvas.width. E coloca apenas width e height. Porque ele já foi passado aqui. Nesse request aqui. Beleza. Aí a gente vai fazer uma coisa que é o nosso pulo do gato. Que é o seguinte. Vamos colocar aqui como window.n como 3. Aqui a gente vai... Para o nosso console lá, a gente vai fazer a interação em tempo real. Então a gente vai dizer que a figura que a gente quer, a quantidade de lados, a gente vai chamar de N. Certo? Então o que vai acontecer aqui? Eu quero, por exemplo, que comece no centro. Eu quero que comece aqui no centro. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um translate logo. Aí a gente faz um translate. Apenas uma vez. Então a gente faz um translate aqui. E manda o ponto central para aqui. Aí tudo que a gente fizer aqui vai ser como origem, a coordenada aqui. Então a coordenada 00 que é aqui, no canto superior esquerdo, ela vai vir para o centro. Então a coordenada 00 vai começar daqui. Beleza? Então vamos então para isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um render. Save. Vamos salvar aqui. E vamos fazer um render.store. E vamos fazer aqui um render.translate. E vamos passar aqui width vezes 0.5, que é a metade dele. E height vezes 0.5, que é a metade dele. Beleza? E a gente vai fazer aqui render.context via rect. E vamos passar as coordenadas aqui width, 0, 0, width e height. Mas perceba, veja bem. Como a gente está passando aqui a 0, 0, a gente está passando 0, 0. Só que aí você poderia imaginar. Ah, mas a gente fez o translate e jogou 0, 0 aqui. Justo, a gente fez isso. Mas antes a gente salvou o nosso contexto. Certo? A gente salvou. Então ele sai da nossa pilha de execução. Ele fica salvo lá. E aí a gente fez o translate. Quando a gente salvou e fez o translate, ele veio para cá. Essa é a nossa pilha de execução atual. Então ele está aqui agora. A gente vai fazer as nossas operações nessa pilha. E vai fazer o restore. Quando fizer o restore, o que estava lá, que era o nosso clear rect, ele vai voltar para a execução. Então ele volta para a origem aqui. A gente vai voltar a nossa origem para cá. E quando a gente executar aquela primeira instrução lá, que é o renderContext.clearRect, ele vai limpar a partir dessas coordenadas aqui. Porque o contexto foi restaurado para cá. Beleza? Então é isso que acontece. Ah, mas e se eu não faço isso? Se você não faz isso? Se você, por exemplo, colocasse esse cara aqui. Vamos imaginar que a gente colocasse esse clear rect depois, por exemplo. A gente teria que fazer o quê? Menos a metade da largura e menos a metade da altura para que ele pudesse limpar tudo. Então ele estaria aqui. Menos metade da largura seria para cá. Menos metade da altura seria para cá. Então ele iria limpar tudo isso daqui. Beleza? Então isso é apenas uma explicação bem basicona, só para que você possa ter ideia do que acontece. Vamos fazer agora o nosso drawline. Ele vai receber então aqui os pontos que ele precisa para poder fazer o desenho. Então vamos lá, vamos fazer o nosso drawline. Para que a gente possa fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Ele vai receber então, nesse caso ele vai receber então os pontos, né? Vamos chamar de x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2. Certo? Essa é a nossa função. Vamos também adicionar uma cor aqui. Vamos adicionar um color. Aqui vamos colocar o padrão como sendo a cor branca. Vamos fazer o seguinte. RenderContext.save. Vamos salvar o contexto. A filha de execução atual agora vai ser essa, a nova. Quando eu faço a história, a filha de execução volta a ser a anterior. Então a gente vai fazer renderContext.StrokeStyle e vamos colocar esse color aqui. Vamos iniciar o nosso path. BeginPath. E vamos fazer o render. Agora o nosso renderContext uma vez que foi fechado o path. Vamos desenhar, fazendo um stroke. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, opa. Vamos fazer o nosso render aqui. .moveTo x1, y1, x2. Opa, aqui é o próximo agora. x1, y1 e aí faz o renderContext.LineTo x2, y2. Beleza. Isso está feito. Vamos só colocar a largura da linha aqui. Vamos fazer renderContext.LineWith. Isso aqui é o valor 3. A gente tem um elemento de linha razoável. Vamos testar. Vamos só testar para ver se nosso método de online está funcionando lindamente. Então vamos de online. Vamos colocar 0,0. E aí vamos colocar o ponto lá. 50,150, por exemplo. Então quando a gente executar isso daqui. Vai ter, opa, aí, beleza. Funcionando. Então essa é a nossa origem. Ele andou 50 pixels para a direita e desceu 150 pixels para baixo. Beleza. Está funcionando então. Vamos voltar então aqui. Nosso jogo online está funcionando. Então o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte. É a quantidade lá. Vamos colocar const.N. É a quantidade lá. Isso vai ser igual ao window.n. Beleza. Aí o que a gente vai fazer então aqui. Lembra o nosso algoritmo lá? O que é o nosso algoritmo? A gente vai precisar do ângulo externo e metade do ângulo interno para a construção. Então vamos fazer isso aí? Então vamos lá. Então a gente já sabe. Primeiro a gente tem que garantir, né? Então se N for maior ou igual a 3. A gente precisa que o valor de N seja maior ou igual a 3 para poder formar o polígono. Porque senão não forma, né? O mais básico que a gente pode ter é o de três lados, que é o triângulo. Então a gente só vai construir aqui se for esse cara aqui. Então para let i igual a zero e menor que N e mais mais. Então na primeira volta o que a gente vai fazer? Então a gente precisa do ângulo interno e do ângulo externo. O que a gente sabe? A gente viu no vídeo anterior, no primeiro vídeo, que a gente consegue obter a quantidade de triângulos e assim obter a quantidade de ângulos, o somatório do ângulo interno. Então a gente sabe o seguinte. Que const angle Vamos colocar aqui interior angle Vai ser igual Então a quantidade de ângulos A soma, né? A soma dos ângulos internos vai ser o quê? Vai ser então N Que é a quantidade de lados Menos 2 Aí vai dar a quantidade de triângulos Vezes 180 Certo? Então se eu tenho apenas um triângulo é 180 graus Isso é a soma dos ângulos internos Como eu não vou precisar da soma dos ângulos internos Eu vou precisar apenas do ângulo interno Então eu vou tirar isso aqui E vou fazer logo aqui direto Então Eu vou pegar então Essa é a soma dos ângulos internos E aí eu, para saber quanto mede cada um Eu vou dividir pela quantidade de ângulos Que é Tem a mesma quantidade de lados No caso, N Então eu já sei agora A soma dos ângulos internos Para saber os ângulos externos O que eu vou fazer? Eu vou fazer Exterior Angulo Se igual a 360 Dividido o quê? Por N Quando eu faço 360 Dividido por N Eu vou obter A quantidade, né? A medida Do ângulo externo Então no caso do triângulo Vai ser 120 graus Beleza Então eu já sei esse aqui E agora é só aplicar o nosso algoritmo Que vai ser o quê? É o i Multiplicado Pelo Ângulo externo Mais metade do ângulo interno Então eu já posso Pegar e já fazer isso aqui também Eu ia criar aqui a variável Mas eu não vou criar Vou manter o padrão Eu já ia criar a metade do ângulo externo aqui Mas aí eu vou deixar para fazer Isso aqui dentro mesmo Dentro do for Tanto faz como tanto fez Mas vamos Para a gente não ficar escrevendo mais linhas E para esse vídeo não ficar muito longo Vamos logo fazer aqui dentro Assim a gente economiza o tempo Então vamos fazer o seguinte Com esse ângulo Esse no caso é o ângulo que a gente precisa Então a gente já vai fazer esse ângulo Já em radianos Porque o JavaScript a gente sabe Precisa de radianos Trabalha em radianos Então aqui a gente está trabalhando em graus A gente vai converter para radianos Então a primeira coisa é Definir o ângulo aqui Que a gente precisa Então o ângulo que a gente precisa Vai ser o i Que é a primeira volta Vezes o ângulo externo Então vamos aqui Exterior angle Mais metade 0,5 0,5 Vezes o interior angle É o ângulo interno Beleza Então a gente já sabe isso Então vou pegar tudo isso daqui E vou transformar isso aqui Para radianos Então vou colocar entre parênteses Então vou pegar Esse valor todo aqui Vou dividir por 180 E vou fazer vezes Met Ponto Isso faz com que Esse cara todo aqui Ele seja convertido De grau para radianos Quando eu pego tudo isso Divido por 180 E faço Vezes Met P Beleza Aí o que é que vai acontecer Para que a gente possa Continuar A gente precisa então determinar Quem é o cosseno E quem é o seno do ângulo Então vamos lá Então cost Eu vou só mudar uma coisa ali Depois no drawlining Que aí eu fazendo aqui Eu percebi que vai ser muito mais fácil Se a gente utilizar um if dentro do for Certo E aí a gente trabalhar com um ponto só Em vez de trabalhar com dois pontos A gente trabalhar com um ponto só Porque a gente precisa fazer O nosso Move to E o nosso line to Então Talvez eu Mexa nesse 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 cara aí Beleza Então vamos lá Então eu tenho um angle aqui Então vamos lá Vamos pegar o valor de x Vai ser então Math Assim Outra coisa Vamos pegar aqui Colocar aqui O valor do raio Aqui Esqueci Que a gente poderia aqui Ponto radius Vamos colocar aqui Como sendo Sei lá Um valor aí Cento Cento Vamos colocar 100 E vamos obter esse valor aqui Const Window Rádios Beleza Então aqui vai ficar Math .cos E o ângulo que a gente quer Vezes É o nosso rádio Nosso raio Então vezes o nosso raio Const y Perceba que como a gente fez um translate A gente não precisa agora fazer a translação Do plano Porque se a gente quisesse por exemplo Posicionar aqui Se a gente não tivesse feito o translate E quisesse posicionar aqui no centro A gente teria que fazer o que A nossa coordenada x aqui Certo Que estaria aqui Então mais A gente teria que ter colocado Mais a translação na horizontal Que seria a metade Mais a translação na vertical Que seria a outra metade Então ficaria aqui E aí mais Esse cara aqui Que seria Que vai representar pra gente O nosso comprimento Da onde o ponto vai estar Que vai ser o raio Vezes o seno E depois o raio Vezes o cosseno Tudo isso do ângulo θ Que a gente já está estabelecendo aqui Beleza Então aqui ó Tem duas coisas que a gente pode fazer A gente pode deixar esse método DrawLine assim mesmo E aí a gente pode ir pro próximo ângulo Porque aqui Lembra que a gente fez A gente precisa aqui ó De dois pontos Pra poder fazer isso Porque a gente precisa de dois pontos Porque a gente precisa Fazer o MoveTo E depois o MoveLineTo Só que aí o que acontece Ao fazer assim Ao fazer dessa forma A gente não vai ter o nosso teto fechado Como a gente Poderia estar imaginando Por quê? Porque aí se eu quiser Pintar dentro Ele não vai estar legal Pra gente pintar Porque ele não vai ter fechado Porque já vou ter fechado ele aqui Então embora a gente tenha construído Esse DrawLine A gente vai deixar aqui ele por enquanto Vai que Surge mais alguma brincadeira Que a gente pode fazer Então o DrawLine já está aqui Certo? O que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer uma outra estrutura A gente vai fazer Se I For igual a zero A gente vai fazer o RenderComplex Ponto MoveTo E a gente vai usar o X Vígolo Y Se não A gente vai fazer O RenderComplex Ponto LineTo E a gente vai usar o X e Y Dessa forma a gente não precisa Fazer muita coisa O que a gente vai precisar Nesse caso aqui É definir então O nosso O nosso Path Então pra fazer isso A gente vai iniciar Antes do For Então vamos fazer assim RenderComplex Ponto Berguinho Path E a gente vai Fechar isso daqui Porque a gente vai ter O nosso Path Fechado E fazendo o nosso Stroke E aí O Path Foi fechado E agora a gente vai Fazer o Stroke Pra desenhar As linhas Do nosso Polígono Beleza Feito isso Vamos também Definir aqui O nosso Stroke Color O nosso Stroke Style Melhor dizendo Nosso Stroke Style Vai ser então A cor Vamos colocar A cor branca Beleza E vamos fazer o seguinte Vamos fazer RenderComplex Ponto Fio Style Vamos colocar um Vermelho aqui Vamos colocar um Green Um verde E a gente vai Fazer o seguinte Se Window Fio Então RenderComplex Ponto Fio Vai preencher apenas Opa A gente vai preencher apenas Se esse cara aqui For true Certo Se ele existir lá E for true Beleza Então O que a gente está fazendo aqui Já é pra estar funcional Vamos então testar O nosso algoritmo Vamos lá Opa Ah sim Gerou um monte de erro aqui Porque eu escrevi a letra errada lá Tá vendo Uma coisa que você escreve errada aqui Nesse caso aqui É sempre bom Conferir o algoritmo Antes da execução Beleza Tá aqui Funcionado Vamos fazer o seguinte Vamos aumentar essa linha aqui A gente não aumentou a linha Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui RenderComplex Ponto Line Width Vai ser igual a 3 Beleza Feito isso Já aumentou E aí Por que eu coloquei aquele Window.n Representando os lados Porque aqui eu posso No nosso próprio console Fazer o window.n Igual a 4 Por exemplo Quando eu fizer enter Que maravilha Em tempo real A gente já muda aqui Então perceba Eu quero que as bases Fiquem o que? Na horizontal Aconteceu isso Com o quadrado agora Cinco lados Pentágono Olha só Ele está sacando a ideia As bases estão assim Vamos tentar agora Seis lados Hexágono Sete lados Sete lados Hexágono Então assim vai Se a gente colocar Mais lados aqui A gente vai perceber Que o nosso polígono Ele vai ter A tendência De se transformar Em uma circunferência Olha Vamos tentar aqui agora 23 O que acontece? Olha A tendência dele É se tornar Uma circunferência Olha Quando a gente coloca 50 Basicamente A gente nem Consegue mais Perceber Certo? Qual é A diferença Entre circunferência E o polígono E aí Vamos voltar aqui Colocar aqui O nosso Excel Mas vamos fazer o seguinte Se a gente coloca Window.fiel Igual a true Olha só O que vai acontecer Igual a true Ficou Ficou Pintada Vamos fazer com Olha E assim É dessa forma Colocar aqui Como falsa Novamente Ou sem valor nenhum Colocar falsa Eu não Coloquei regra nenhuma Lá Para dizer que era Do tipo booleano Mas Se eu posso Colocar falso Eu coloco assim Vai dar no mesmo Posso colocar falso Apenas também Vai dar no mesmo Então aqui A gente observa Que o negócio Funciona Perfeitamente E é dessa forma Que a gente pode Construir polígonos Regulares Certo Então Esse foi o nosso Vídeo de hoje Por hoje é só Fico por aqui Se alguém tiver Alguma dúvida Pode postar aí Nos nossos comentários Ou se você quiser Dar alguma sugestão Ou falar alguma coisa A respeito Sobre polígonos Fique à vontade Então Até O nosso próximo vídeo E Fui